A BTV 2ª edição, oferecimento Caruaru Shopping, tudo em um só lugar, lugar completo para suas compras. Olá, boa noite. Jornalismo pernambucano de luto. Morreu hoje no Recife a apresentadora Graça Araújo, ela sofreu um AVC na noite da última quinta-feira. Eleições 2018, voto facultativo, você vai ver quem não tem obrigação de votar no dia 7 de outubro. Aqui em Caruaru tem pouco mais de 14 mil pessoas acima dos 70 anos. Isso representa mais de 6% do eleitorado da cidade. No futebol tem o pernambucano da série A2. 15 times estão na disputa. O Serrano de Serra Talhada está de volta aos gramados e o Porto aqui de Caruaru está se preparando para o próximo confronto. Evandrisio é o nome do goleiro, o reforço do Porto com experiência em acesso por outros clubes. Tudo isso e muito mais agora no ABTV 2ª edição. Morreu hoje à tarde a jornalista Graça Araújo da TV Jornal. Ela estava internada no Hospital Esperança no Recife desde a última sexta-feira, depois de sofrer um AVC. O repórter Antônio Coelho traz os detalhes para a gente. Olá Renata, hoje nós acompanhamos a movimentação durante toda a tarde aqui no Hospital Esperança, que fica na região central do Recife. Muitos amigos, admiradores, colegas de trabalho estiveram aqui para prestar a solidariedade à família da jornalista Graça Araújo. Engrandeceu muito a nossa profissão e era extremamente rigorosa com ela, com a equipe que trabalhava com ela, pelo tamanho da seriedade, mas também conciliava isso com o que o nome dela dizia, cheia de graça. Graça Araújo tinha 62 anos, estava internada aqui no hospital há 42 horas. Nesse período, o estado de saúde dela só foi piorando e a apresentadora morreu hoje por volta da uma da tarde. Ela já vinha sendo monitorada para a morte cerebral, que ela estava em coma profundo desde ontem. E como era o desejo dela de fazer a doação dos órgãos expressos pela família, a gente estava monitorando para entrar em contato com a central de transplante, estava tudo organizado, estiveram presente. Ontem nós fizemos várias avaliações, mas infelizmente hoje, por volta das 12h50, 12h55, subitamente ela começou a ter uma falência das funções vitais, o coração começou a bater muito fraquinho e a pressão caiu subitamente. E nessas condições não houve tempo de fazer o contato para todo o preparo para a doação. Então ela teve esse episódio mais súbito de descompensação das funções vitais, das funções fisiológicas e ela veio a falecer nesse horário. O velório de Graça Araújo começou agora à noite no cemitério Morada da Paz, que fica na cidade de Paulista, aqui na região metropolitana. E a cremação do corpo da apresentadora está prevista para amanhã, às 4h da tarde. É com você, Renata. Graça Araújo tinha o carinho e o respeito do público, que sempre reconheceu a dedicação dela ao jornalismo. Em 1999, por exemplo, Graça ganhou o título de jornalista amiga da criança, concedido pela Agência de Notícias dos Direitos da Infância. Em 2010, ela recebeu da Câmara de Vereadores da capital o título de cidadã recifense. Uma carreira vitoriosa, construída com muito talento e esforço. Graça Araújo nasceu na cidade de Itambé, na zona da Mata Norte de Pernambuco. Aos três anos, a família dela foi morar em São Paulo. Lá, estudou em escolas públicas e chegou a sonhar em ser médica. Para ajudar no sustento da família, ela começou a trabalhar numa fábrica aos 14 anos. Depois, passou por outros empregos e se tornou secretária na redação de uma revista técnica na capital paulista. Foi então que se apaixonou pela comunicação e passou a cursar jornalismo na Universidade Alcântara Machado, em São Paulo. Formou-se em 1983 e resolveu voltar ao Recife. Como jornalista, Graça Araújo trabalhou nas rádios Clube e Transamérica e também na extinta TV Manchete. Começou a carreira à frente das câmeras da TV Pernambuco no início da década de 90. Em 1992, estreou na TV Jornal, onde desde então apresentou o telejornal do horário do meio-dia. Olá, hoje é segunda-feira, dia 3 de setembro. Colocar o povo para falar para você, estar no meio do povo para você procurar ouvir o que é que o povo quer de você e o que é que você pode proporcionar por meio da televisão. Em 2001, passou a atuar também na Rádio Jornal, no programa Rádio Livre, no qual mantinha o quadro Consultório de Graça. Conversava com médicos para tirar dúvidas dos ouvintes. Além da admiração do público, Graça teve seu trabalho na comunicação reconhecido pelos serviços que prestou à população. Em agosto desse ano, ela recebeu a medalha de honra ao mérito desembargador Joaquim Nunes Machado, entregue pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Eu aprendi isso e não esqueço nunca que quem tem que brilhar nessa tela é quem está do outro lado da tela. Só reforçando, o Corpo de Graça Araújo está sendo velado neste momento no cemitério Morada da Paz, na cidade paulista, região metropolitana do Recife. E a cremação do corpo está prevista para amanhã, às 4 horas da tarde. O AB2 fica por aqui. Uma boa noite para você. A BTV 2ª edição. Oferecimento Caruaru Shopping. Tudo em um só lugar. Lugar completo para suas compras.